Como é que é mal tomeiro daqui com vocês e eu sou Henrique do Fazer. Sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio. Aliás, acredito que é o episódio em que vamos terminar o raio deste caso da Manequim e da Amiga e das Joias Roubadas e do Amante e de 30 por uma Lineses e acabar com este francês para voltarmos para um caso normal. O que é que temos que ir fazer neste episódio? Ir até novamente ao gabinete do Dr. Stallman, que é o gajo que lhe passava as pilas. Bom, isto dá uma carrada de gente metida nesta situação. Acabámos por ver que a amiga dela era filha da dona das joias roubadas. O noivo dela, juntamente com outros, andavam... Olha, já está em coisa? Falaste em legendas em português? Não, sei lá, a gente sabia. Eu já arrancava, era um assuste. Zés, sejam muito bem-vindos. Bora arrebentar com esse tozinho do like, já sabes. Link na descrição. Para quê? Para a Eneba, Zé. Link na descrição para a Eneba. Se não tiver neste vídeo, está noutros. Link na descrição para a Eneba. para tu encontrares ele no arroba o melhor preço de mercado e não só outros jogos. Bom, vamos até ao gabinete do Dr. Stunman, ou Stuntman, ou Strongman, ou Recupertunman. Gabinete do Dr. Stunman. Vamos, vamos até lá. Ainda está em francês, como vocês podem ver. Bora, vou conduzir um bocadinho para começarmos já o episódiozinho a conduzir. E vamos ver se terminamos este caso, não é, Zés? Era importante, não era? Era importante terminarmos este caso, não é? A brecagem disto. Olha a brecagem desta situação. Ainda precisámos ali um bocadinho... Eu também parece que o casamento está desmarcado. Então, como o Dr. se encaixou? É isso que estamos a encontrar. É isso que precisamos. Talvez a gente lhe dê-lhe uma rápida vez mais. Aquele cabelo de carne lhe dê-lhe um bocadinho. Eu tive de pior. O gajo em ataques está conosco por causa da perseguição que fizemos, meu. Como é que é possível? Bom, a malta estava a dizer Ah, como é que vamos prender o... O que é que vamos fazer ao gabinete do Dr. Sturman? Pois, não sei, amiguinhos. Vamos ver até que ponto é que este gajo está envolvido. Mas este gajo tem que estar envolvido, ok, amiguinhos? Este gajo tem que estar envolvido. Bora. Chegamos. Hã? Estamos no sítio certo. Olha a impressão minha. Estamos. Mas não deu o catecino porque já cá tinhas vindo uma vez. É isso, Rick? Acho que é. Bora. Vamos até lá. Vamos até ao andar, ao quinto andar. E vamos ver o what's happened, não é? O que é que a gente veio cá fazer outra vez? Vem conversar com ele, não é? Porque está tudo metido. O outro entretanto foi apanhado, pediu desculpas à mulher. E a mulher disse, a noiva, a suposta noiva disse, Ah, se és toda a verdade, eu desculpo, tipo, blá, 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 blá. A cena é, que perguntas é que tu vais poder fazer a ele, Rick? Eu embrulho-me todo é nas perguntas, mano. Porque acho que a cena já não está tão linear como no início. No início era mais linear, era mais objetiva, era do género. Ah, eu não tenho um carro vermelho. E nós tínhamos provas e cometemos um carro vermelho. Agora as provas são provas muito vagas. Que eu, se fosse detetivo, nunca as usaria para acusar alguém, mano. Uh-oh. Já se ia chivar. Diga-lhe que é Henry Arnett. E diga-lhe que é urgente. Eu não posso fazer isso. Diga-lhe que eu te encargo com a obstrução da justiça. Qual é a verdade? Como viste como ele o conhecia? Então, o que é que se passa? A prisão é melhor do que a loucura. A cena é que ela dava cabo da cabeça dos homens todos, mano. Ela é que era a vilã, Zez. Ela é que era a vilã. No meio disto tudo, mano. Nas festas que a gente organizava com a mulher, ela marcava os convidados todos mais ricos para eles dois irem. Eles eram como se fosse um Bonnie and Clyde. Oh, a prática. Você vai chamar o Dr. Gerard. Não, não. Não, não. Por favor, não se crie. Eu quero ver ninguém. Não a minha esposa, ou os meus filhos, nem os meus amigos. E eu não quero um advogado. Só... Não quero ter um medicamento. Não te vais atirar, vais? Oh, gente! Como é que eu pensei isto? Zez, o que é que o amor não faz, meu? Não vi isso. Ai, eu já estava a contar com isto, meu. Antes de acontecer, eu já estava a perceber que ia acontecer isto. Pô, vocês são muito fracos como detectives, meu. Eu tinha impedido essa porra, meu. Operador, dê-me R&I. Põe-te agora. Zez, ela era tão linda e dava tão de volta à cabeça dos homens que estavam todos indrominados. Estava esse... Estava uma carrada dela. What? Oh, e temos a morada do tal do Willy, Zez. Temos a morada do Willy, o parceiro do outro. Será que o vamos apanhar? Que o Willy, supostamente, é o grandanhão. É o gajo que foi da segunda pessoa que a agarrou para poder injetar com a morfina e tudo mais. Vai, levanta-te aí, Zez. Deixas a chorar por uma morte. Pô, vamos. Acho que não dá para fazer nada, né? Vamos arrancar. Vamos até... Vamos até ao coiso, minguinhos. Vamos até a casa do Willy e ver se o apanhamos. Supostamente é um dos ladrões. Aliás, é o parceiro de ladroais do outro. Esse velho velho realmente caiu por esse ladrões. Basicamente, ela dava a volta à cabeça aos homens todos. Todos, todos, todos. Você o pôr por uma mulher? A vida tem um jeito de fazer-te pagar por uma corrida. Mas o romance ajuda? Fique com as porcentagens. Os carros brancos são para chumas. Você está falando de experiência? Eu, certamente, estou. Ai, Zezé, Zezé. Ai, Zezé. Ai, Zezé. Obrigado a Deus, eu não parquei lá. O que é que eu quero? Olha lá aqui como o levo do C, Zezé. Está muito bem feito isto. Na altura que estávamos a sair, a polícia a chegar. E, mano, assim, está muito jeito. Bom, bora, vamos até... Vamos até ao coiso do outro para tentarmos terminar isto de uma vez por todas. Vamos pôr o nosso colega a conduzir. Olhem só os sítios que nós já andámos, hein? Os sítios que nós já andámos nesta raio desta missão, mano. Bora. Pode ir para este? Bora. É, ele fala meio francês, meio inglês, meio português. Zezé, já arrebentaram o que eu estou fazendo o like? Tens esquecido porquê? É a minha pergunta. Bora. Ok, chegámos ao apartamento do Willy. Uma da manhã. Broadway e Hollywood. Achas? Eu não sei porquê, mas diz que vai ser o gajo com quem vamos lutar. Porque nos vai dar o mais trabalho possível. Ok, basicamente queremos a área toda fechada para que ele não fuja e blá 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 blá. E vamos tentar apanhá-lo. A harmonica jogando wrestler. Isso é um estranho. Acho que ele também enreve. Também mantenha os olhos abertos e a boca aberta. Não queremos ele a bolter. Espere. Bol. Você ouve isso? Sim. Ai, ia dar show. Ida por cima. Vai fugir, deixa-me adivinhar. Drop your weapon, Wilson! Ah, o gajo subiu, caraças. O gajo subiu. O gajo subiu, Rico. Eu nem me tinha percebido que o gajo tinha subido. E tu despachas isto ou não? Nunca costumas subir. Agora deu-te para subir. Para me atrapalhar, Zé. E o gajo está a subir lá não sei para onde. Eu vou ter que atrapassar este gajo. Tem que ser rápido não dá. O gajo vai mesmo na minha frente, mano. Vai despachas, Zé. Aí eu vou levar com os pés dele da boca, Zé. Ora. Onde é que o gajo vai, não? Parece aqueles prédios... Parece aqueles prédios do Warzone, Zé. Parece aqueles prédios do Warzone. Nunca mais acaba as escadas. Onde é que ele foi, meu? Para aqui? Ah, agora vou eu. O gajo não para de subir, meu. O gajo está a pensar em ir até ao céu. Onde é que o gajo está? O que será que ele está? O que será que ele está? Está todo furado! Também a ti? Mesmo depois de morta? Jesus! Está frio! Vocês fizeram um bom trabalho aqui hoje! Roy! Eu acho que você deveria comprar os seus irmãos de oficina uma bebida! Você agora? Isso é muito generoso de você! Lieutenant! Em termos de perguntas corretas! 10, 16! Estamos bem em cima da média! Se só tivesse sido encontrado morfina no apartamento da Julia, o Caruthers poderia confirmar a sua tese de assassinato. Terá sido a última prova que nós não encontramos? Será? Ok! Novo caso! Bora ver! Depois a gente está morrendo! Ai! Não vai ver! Não vai ver! E o senhor pode estar morrendo! E o senhor pode estar morto! Olha só! E o senhor deve estar morrendo aqui! Não vai ficar morrendo! Que graças O gajo tem que ter traumas graves Ai só segurou ele Olha quem é ele Você vai deixar ele? Você está morto? Não está na cabeça, Kelso Então, sai daqui e sai daqui Fala um estrelas para que ele saiba daqui Quem é o senhor? Eu acho que você, Cole Você está aqui toda noite? Sim, senhor E o seu comando? Cominado, senhor Desculpe ouvir isso, filho Mas, vamos derrubar esses caras O gajo só teve sorte Que herói Eu recomendo-te para a SILVER STAR E te promoto de primeiro lieutenant Caraca, vou até ficar embaraz ao Kelso O gajo só teve sorte e ao Kelso Ficou sempre para trás durante o tempo todo Para já nas provas era mais burro Bom, destino, o destino manifesto O destino manifesto O gajo só teve sorte e ao Kelso Manifest Destiny Ok Ok, tirotei, vamos até lá, bora Ah, porque é que somos chamados? Oh, God, a tal morfina do exército Tu pensava que isso já estava resolvido Não está porque é porque o Kelso está por trás juntamente com o psiquiatra O juiz em Pasadena tomou o grande dormimento ontem Ele tinha um estalho pessoal de 20 cirurgias Parece que não conseguimos sair de tudo Belhotes Bom, temos um caso, bora Investigar o clube 111 Com problemas de morfina Bora, amiguinhos Vamos arrancar Bom, voltámos ao português, como vocês podem ver Caraças, meu A morfina está na rua na mesma 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 Bom, amiguinhos, vamos arrancar Vamos até ao clube 111 Sentar para perceber o que é que se passa Porque dois deles vão morrer com overdose E o próprio juiz Um juiz conhecido Também foi apanhado com mais de 20 seringas em casa E também morreu Coisa, meu Eu não sei porquê O que é que eu dei aqui a volta a esta esquadra Que eu perdi o tiro à esquadra Do que sei sair da porra das esquadras Estou sempre o tio, meu Isto porquê? Porque a gente já não está na mesma esquadra, não é? Pois E se levarmos aquele carro que está ali O que é que achas? Eu vou levar aquele carro Não é nosso, mas eu vou levá-lo Porque eu quero levar este carro Olha aqui Olha aqui Entra aí, Zé Entra aí, Zé Entra aí, Zé Entra aí, Zé Bora Vamos até lá Vamos até ao clube 111 E vamos ver o que é que se passa Agora, isto tudo nos vai levar ao Kelsa, Zé Mas tudo nos vai levar ao Kelsa Vocês vão ver que tudo isto nos vai levar ao Kelsa Aliás, nós temos problemas Vê-se Depois do que aconteceu lá na Com a guerra com os japoneses Nós temos que ter problemas Olhem ali Hollywood Land O letreiro O prédio onde eu fiquei lá Fica ali na Na Hollywood Boulevard Fica mais à frente E eu fico ali um bocadinho mais para o lado esquerdo Tanto que eu vejo assim Nesta posição assim O lutareiro de Hollywood Bora, chegámos Clube 111 Este clube 111 não é o Kessel Que lá está, não Não, não deve ser Fikowski Phelps De volta de novo Como é que vocês estão? Estamos aqui sobre a morfina Aqui na bandstanda Vocês podem ver o que está faltando do owner Eddie McGoldrick 26, former Marine Eu sei o que Eddie McGoldrick Ah, ok Caraças Já conhecemos o resto da banda, afinal não viu tudo a verdade E está tudo ligado os casos Ok ok Ok, ok. Bom, o que é que vamos fazer aqui? Vamos tentar dar uma volta ao bar. Isto está para aqui de tralha que nunca mais acaba. Bom, deixa-me lá tentar perceber onde é que entramos. Está ali gente morta. Nós entramos por aqui. Ok, temos aqui provas. Temos muita volta para dar. Ok, aquela ali. Vai falar connosco. Bom, vamos começar por aqui, talvez. Massa de tabaco, acho eu, será? Já, não nos traz nada de novo. Vamos ter muito, muito lixo na discoteca, de certeza, não é, amiguinho? Cigarro usado por uma mulher, nada de novo. Ai, é tudo desburacado, meu. Duas balas. Caraças, meu. Então, mas houve gente morta que não teve a ver com a cena de overdose? Isto não nos vai trazer nada, é apenas uma garrafa, não é? Se não me parece, isto é do próprio clube, não parece tragar alguma coisa. Também não me parece que traga nada. Isto também não. Ok, esta parte está toda a vista, está para independente. Mais um, o serviço de carpete. Ok. Aí está, a tal morfina. Vocês lembram-se que isto estava ligado ao gajo das sopas que andava a distribuir a situação, mas pelos vistos isto é distribuído de mais sítios. Porquê? Isto porque o outro acabou por fechar um negócio. Acabou por fechar um negócio com o psicólogo. O psicólogo acaba por passar receitas e acaba por distribuí-la de forma legal. Vamos ver se tem a ver, não é? Estamos nós a deduzir o que tem a ver. Acabou-te algo interessante? Caraca, é estranho esta cena que a gente ouve, tipo, parece que é os ossos da coluna a partir. Não tem muito, meu. Ok, isto é com outra bando de tabaco, não é? Doze pacotes por um cartão. Mais de cem cartões, parece. Ah, mas são cartões de quê? Como assim? Ah, isto é um volume de tabaco, certo? Um volume de tabaco traz dez massas. Cada massas traz dez cigarros, vinte cigarros. Supostamente devia trazer. Cigarro de Velour. Cigarro de Velour, pacote para transporte a granel. Uuuuui. Estes parecem novos e armas que foram disparadas. Nem disparadas, nem o número de série foi apagado. E há, tipo, armas BDS para aqui. Me ar, como é que ele conseguiu trazer três? É porque o gajo tem ligação ou exército, de alguma forma, conseguem transportar isto. Morfina, armas e tudo mais. Roubo de coltragem, encontros com os detetives, delegacia de Hollywood, blá, 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 blá. Temos que ir lá para ver o registro das armas que entraram e se isto, de alguma forma, terá saído da esquadra. Porque isto foi daquele carregamento do barco que foi apanhado há uma cagada de tempo atrás, se vocês bem se lembram. Bom, falta-nos só ali aquela sala de lado. O que o Reuters, não quero falar conosco, não. Ah, espera aí, que há aqui uma merda qualquer no meio. O que é aquele clique? Ouviram o clique? O que é aquele clique? O que é aquele clique? O que é aquele clique? Era uma cena escondida e não estava lá o Montreal, zez. Blue Room Ticket. Bilhete Blue Room. Clube de Jazz. Novamente. Você deve seguir a seguir com o músico, eu acho. Sim, sim, sim. Temos aqui a localização de morfina. Dois corpos. Esta bacana não nos diz muito. E vamos só ver aqui nesta sala ao lado que é o que falta. Um tal ou outro corpo. Não conseguimos... Ah, estava a ver que não dava. E quem é este? Não tem nada a ver com o músico. Estes caras conheciam o Eddie? Estes caras conheciam o Eddie? Estes caras conheciam o Eddie? Não dá para averiguar nada? Não dá. Bom, vamos falar com ela. Deixa-me só, se calhar, antes de falar com ela, tentar fazer aqui uma pequena revisão do que é que nós temos em termos de provas ou de pistas. Em termos de pessoas, temos o Eddie McGoldrish, que é o ex-fuzileiro Don A, que acabou ali também em servir de caro pé. Temos o Beatleston, que é um músico jazz, que faz parte da banda de quatro, dos outros dois que morreram no passado, e este também faz. Estes são, pelos vistos, a banda, olha, a banda já não vai tocar mais. Estava só reduzida à metade, agora está mesmo em servir de caro pé. Bom, vamos falar com ela, para ver se ela tem algum... Ah, espera, antes disso, calhar deixa-me só ver em termos de pistas, para ver se a gente tem aqui alguma coisa que possa apertar. Bom, temos a morfina Tartarato de morfina excedente do exército encontrado em posse da vítima do troteio. Temos os cigarros Valor a granela lá atrás, temos o bar rifles automáticos Browning o roubo de o porto de material excedente do exército S com traje no país, no cais de São Pedro e temos um bilhete Blue Room Ok, não temos muito mais o que é que poderemos falar com ela Parece que não estás assim... Coisa... Bom, relativamente ao tiro do teu, o que é que tu tens a dizer? Ah, tu o que é que estás aqui a fazer? Explica-me lá se é o teu dia de folga, meu Você quer um nível com mim, miss before we start taking an interest in you This place has been on the side for years Eddie turns up, buys the club then we start getting visits from tough guys Next thing you know we have the St. Valentine's Day massacre Are you getting the picture? Parece-me que sim, meu parece-me que sim mas podias ter falado logo nisso Relativamente ao... Mac Goldrich Eddie didn't know a thing about running a nightclub Não sabia, só tinha dinheiro, não é? Hum... Bah, leva-me a crer que vou aceitar, não é? Where do you think you got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise Hum... Estás-me a querer dizer que era do dinheiro o dinheiro vinha do tráfego, não é? De um tipo de produto que nem sequer precisa de publicidade para ser vendida à bruta Bom, está feito por aqui Acertámos a duas perguntas Vamos à próxima localização Vamos até à delegacia ou a Blue Room Vamos a qual? Vamos até à delegacia tentar fazer só algumas perguntinhas para tentar perceber onde é que estão o raio das armas Não é, amiguinhos? Bom, entretanto vamos nos começar a movimentar de forma rápida sem sermos nós a conduzir apesar de que eu gosto de fazer algumas missõezinhas secundárias como vocês sabem, não é? Que é aquelas missõezinhas de crimes que vão acontecer Mesmo só para os... Eu sinto que esta cidade está indo direto para o inferno Consegues ou precisas de ajuda? Você está atrás da rueda O que é que se passa? Estes gajos estão bem da cabeça, não? É para se tocar? É para sentirem o banco quentinho um do outro? O que é que se passa? Bom, chegámos às quatro vamos fazer aqui algumas perguntinhas e tentar perceber o que é que se passa, não é? Para já é cegada Está cá os jornalistas todos para saber o que é que se passou no tal lado O que é que se passa? 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 Brenda é a senhora da L.A. E todos os conhecem? Claro que todos os conhecem Brenda paga sua forma Nós somos policiais ou agentes de coletivo? Os pobres já foram lá desde a Bíblia Nosso trabalho é manter as ruas para que Joe Citizen e sua esposa possam caminhar por um molestido E nós devemos mudar a lei Você está fora de sua mente? Todos políticos na América estão contra a prostituição Excepto quando eles estão usando Todos os políticos estão contra a prostituição Excepto quando estão a usá-la Bom amiguinhos Vamos ficar por aqui Vamos só outra vez Calma 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 Bom vamos falar com eles dois Vamos tentar perceber Por que raio é que O caso deles Do barco do cais Como material roubado do exército Desde armas Morfina E não só Hã? Deixa com que haja um produto Se ia circular Alguém está ligado a isto? Alguém não apresentou Na sua totalidade Os produtos foram apreendidos? Ou alguém ainda a lucrar com isso? Será que foram os dois? Não sabemos Mas é no próximo episódio Que nós vamos saber desse lado Um grande obrigado a todos Pelo magnífico apoio Não esqueças de rebentar com esse tos E do like Até logo Às 18 E Fui Obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma